E aí galera, vamos fazer a soltura, a carpinha ali, vai para a vida, vai para a vida, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, três carpas já que nós salvemos ali, agora vem a quarta, aí ó minha amiga o Gerson, soltaram a carpa, Olha que lindo, Gerson, está pequenininha, agora nesse açude vai crescer um monte, vai para a vida, linda, 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 isso aí é da vida, preservar, aí minha amiga, tudo, tudo, muitas, Minha amiga venezuelana, da Venezuela, para o passo fundo do Rio Grande do Sul, aí, está com nós aí, campeirando, essas rãs crescem aí, dá mais de quilos, ó, e nós temos aí, vamos aí, ó, vai do açudão aí, ó amigo, muito louco, deu calor, deu calor, deu calor no amigo, Deu calor? Deu calor? Estou aí galera?